Quando toca, muita gente não resiste. Mesmo vigiados por essas câmaras instaladas em diversos pontos da cidade, acaba atendendo a ligação, enviando um áudio, respondendo uma mensagem. Em São Luís, por exemplo, 22,3% dos motoristas tem este tipo de comportamento. Isso coloca a capital maranhense entre as seis que mais se registra essa infração. A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde no ano passado e questionou os entrevistados pelo telefone. Mesmo com os dados nacionais chamando a atenção para esse percentual de motoristas, o Detran destaca a redução de infrações com o celular no Maranhão. De janeiro a maio de 2018, foram contabilizadas 4.363 infrações. No mesmo período deste ano, caiu para 1.573, uma redução de quase 64%. Mas o ideal seria nenhum registro, um sonho, não é? Mesmo assim, os motoristas continuam ignorando as câmeras de monitoramento e parecem esquecer que essa infração pesa e muito no bolso. R$ 249,47 quando é gravíssima. E outra coisa, sabia que utilizar, manusear ou mesmo só segurar o telefone representa tipos diferentes de infrações? As diferenças são as seguintes. Você atender o celular, ela é considerada uma infração média. Ou seja, você pega o celular e atende. Você manusear o celular para possivelmente passar uma mensagem ou coisa parecida, ela já passa a ser uma infração gravíssima. Porque entende-se que enquanto você está manuseando, passando uma mensagem, você anda às cegas. E os riscos de você sofrer um acidente, de você colidir com um veículo, aumentam consideravelmente. Então daí essa diferença entre atender e manusear o celular. Utilizar o celular enquanto dirige desvia a atenção e aumenta em até 400% os riscos de acidentes. Isso parece que não desperta preocupação em muita gente. Por isso que o DETRAN aqui no estado tem investido em campanhas educativas, nas escolas, empresas e até em eventos públicos, para dizer que a responsabilidade é de todos. Todas as campanhas da gente, em todos os projetos que a gente faz, na escola, a gente começa na escola, DETRAN vai à escola, conscientizando a criança de que ele não deve usar o celular, por exemplo, ao atravessar a faixa, porque é um grande risco dele ser atropelado. E a gente sabe que isso, a gente tem dados com relação a isso, de pessoas que vai com o celular na mão, passando uma mensagem, atravessando uma faixa, ele não dá o sinal, ele nem olha para um lado nem para o outro, e às vezes vem um motorista desatento. Não estou aqui justificando o motorista, mas estou também responsabilizando o pedestre na sua travessia. Então, para ele fazer essa travessia com segurança, ele tem que guardar o celular, deixar para fazer uso do celular depois da travessia.